E o nosso tema agora é pensamento dessa pessoa. Será que essa pessoa pensou em você no dia de hoje, pessoal? Você só tem que mentalizar a pessoa para que possamos descobrir se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, tá? Traz a energia dessa pessoa pra cá e vamos juntos descobrir se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Hoje, canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gratidão por todo mundo estar aqui em nosso canal, tá bom? Quero lembrar vocês da promoção aonde eu respondo. Cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta. Então não perca tempo, tá? Venha para o canal Enigma do Oriente. É o canal que mais cresce, é o canal que já virou mania, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como ela pensou, tá bom? Gratidão. Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Traga a energia dessa pessoa pra cá. Já de antemão quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, todo mundo que está ativando o sininho. Muito gratificante saber que vocês gostam da nossa ideia, gostam do nosso canal Enigma do Oriente, tá? Gratidão total a vocês. Vamos ver... Errei a conta aqui, passei direto. Mas é normal. Canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce, pessoal. Lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá? Será que essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Traz a energia dessa pessoa pra cá e vamos descobrir, pessoal. Se esse ser humano pensou em você no dia de hoje e como ele pensou, tá? Ele ou ela, né, pessoal? Canal Enigma do Oriente. Lembrando a vocês, tá? Que logo, logo vai começar as nossas lives aqui no canal Enigma, tá bom? Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como ela pensou. Vamos ver... Quero saber de vocês quem é que quer que eu traga a simpatia para o canal. Se você gosta de simpatia, quer aprender simpatia, deixe no comentário se você quer que eu traga o conhecimento de simpatia aqui para o canal, tá bom? Lembrando a você que fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços e especialidade na área amorosa, tá? Olha, tem três clientes aí que mandaram mensagens aí, agradecendo pelo trabalho, que tiveram êxito. Gratidão aí por vocês, de verdade, eu fico muito feliz, tá bom? Vamos ver, gente, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como ela pensou. Canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce, pessoal. Vem para o canal Enigma. Bom, as três, as cinco opções estão feitas. Lembrando que as três primeiras opções, pessoal, três primeiras opções, tá? São para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. E as últimas duas opções, tá? São para quem nunca teve nada com essa pessoa. Então vamos lá. Opção número um, preste atenção. Opção número um é a guia cor preta. Opção número dois é a guia cor branca. Opção número um, pessoal. Opção número três, aliás. É a guia colorida, a guia do povo cigano. Opção número quatro. A guia dourada. E a opção número um vai ser o quê? O meu cordão, pessoal. Cadê, cadê, cadê? Voltei, pessoal. A opção número cinco vai ser o cordão da Estrela de Davi. É, gostaram? As cinco opções estão aqui, ó. Faça a sua escolha. Opção número um, a guia preta. Opção número dois, a guia branca. Opção número três, a guia roxinha. A guia do povo cigano. Opção número quatro, a guia dourada. Opção número cinco, a Estrela de Davi. Dê uma pausa no vídeo, que o vídeo já está um pouquinho longo. Não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou dar segmento para o vídeo não ficar mais extenso. Para quem escolheu a guia de cor preta, a opção número um, pessoal. Vamos dar início aqui. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como ela pensou. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Vamos ver se essa pessoa, como essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Se ela pensou e como ela pensou, pessoal. Traga a energia dessa pessoa para cá. Para você, meu amigo, minha amiga, que escolheu aqui a opção número um. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, pessoal. Claro que essa pessoa pensou em você. No dia de hoje, essa pessoa pensou em você com mais racionalidade. Essa pessoa pensou querendo um sentido novo, tá? Você e essa pessoa tem uma conexão de pensamentos, tá? E essa pessoa hoje, ela está com mais clareza. A verdade está vindo à luz na vida dessa pessoa. O que quer dizer isso, Igor? Essa pessoa hoje tem mais certeza do que ela quer, tá? E tendo essa certeza, essa pessoa, ela entende que ela tem que voltar nos seus caminhos para ofertar o amor. É uma pessoa que eu vejo ela se movimentando, porque tem muitos sentimentos por você. E esses sentimentos são tão fortes que eu vejo essa pessoa vindo até você, trazendo uma notícia importante, tá? Essa pessoa vindo muito apaixonada. Essa pessoa, no dia de hoje, é uma pessoa que tem muita paixão por você. É uma pessoa que está cheia de fogo. Gostaria de ter alegrias ao seu lado novamente, tá? É uma pessoa que eu vejo ela com uma energia de muita movimentação. É uma pessoa que ela quer ter sucesso com você. E eu vejo uma evolução nessa situação entre vocês dois, tá? Essa pessoa, no dia de hoje, o pensamento dela com você é um pensamento de sofrimento, de tristeza. Essa pessoa deseja ter uma mudança em relação ao pensamento dela com você. Ela pensa em mudar a energia, mudar essa situação. Vejo que a maioria das pessoas aqui estão afastadas, tá? Possivelmente se trata de um triângulo amoroso aqui, aonde essa pessoa, ela tem dúvidas, tá? De quem fica, com quem fica. Mas essa pessoa tem muito amor por você. E ela já planeja, planeja resolver essa situação. Por quê? É uma pessoa que tem sentimento por você. Eu vejo ela com mais compreensão das coisas e buscando um equilíbrio, tá? Ela está buscando equilíbrio dessa situação. Por quê? Sem você, essa pessoa fica triste, tá? É uma pessoa que tem uma energia um pouco parada. É uma pessoa que ela age só quando ela tem sabedoria. Ela só se move com segurança, tá? Essa pessoa está se sentindo sozinha sem você, ou sozinho. E essa pessoa, ela está buscando um equilíbrio, tá? E ela vai se permitir a mudança. Ela vai se permitir mudar uma situação. Ou seja, para quem é um triângulo amoroso, essa pessoa hoje, ela vai resolver essa situação. Por quê? Porque ela quer uma segunda chance com você. Porque eu vejo que vocês não estão juntos. A forma que ela vai agir é essa. Ela já planeja vir até você com sabedoria para resolver essa situação e equilibrar as coisas, tá? A pessoa tem sentimento por você. Ela tem dúvida com quem vai ficar. Mas eu vejo que você está muito presente no caminho dessa pessoa. Lembrando, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço. Em especialidade na área amorosa. Tem uma promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Opção dois, para quem escolheu a guia de cor branca, pessoal. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como ela pensou. Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Pensamento dessa pessoa, se ela pensou em você e como ela pensou, gente. Vamos descobrir aqui, ó. Para você escolher a opção número dois, a guia branca. Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Gente, com muito amor, com muita alegria, querendo ter um reencontro com você. Essa pessoa aqui tem sentimentos por você, tá? Mas eu vejo que vocês tiveram algum problema inesperado aí. Aonde abalou um pouco a estrutura de vocês. E com isso vem os momentos difíceis. Mas eu vejo aqui que essa pessoa é uma pessoa que ela vai trabalhar duro para trazer uma transformação nessa situação aqui. Para quem está separado aqui, essa pessoa vai trabalhar duro para que vocês possam realmente retomar uma estrutura, tá? Retomar a relação. Porque ela tem sentimentos por você e vejo ela vindo até você, ofertando amor. Eu vejo ela trazendo uma notícia importante, tá? E digo para vocês, vocês podem viver aqui momentos muito apaixonados juntos, tá? Se você estiver sozinho, significa que você vai conhecer alguém. Mas eu digo o seguinte, aqui volta uma pessoa que já passou pela sua vida para os seus caminhos. Essa pessoa volta querendo te trazer uma estrutura de estabilidade, tá? Essa pessoa é uma pessoa que ela quer fazer as coisas diferentes porque tem um sentimento verdadeiro por você. Como ela vai agir, Igor? Essa pessoa aqui, gente, tem amor por você e ela vai realmente querer um relacionamento com você, tá? Essa pessoa tem muita atração física e não perdeu a esperança de ter um relacionamento com você. É uma pessoa um pouco fechada porque não demonstra sentimentos, tá? Mas eu vejo ela mais equilibrada, eu vejo ela realmente movida pelo tesão, pela vontade de estar com você, tá? Essa vontade de seguir em frente ao seu lado. Essa pessoa aqui, eu vejo você e essa pessoa aqui celebrando o amor de vocês, tá? Porque essa pessoa descobriu que tem um amor muito grande por você. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço e especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, ok? Opção 3, pessoal. A guia do povo cigano. Pra você que escolheu a guia do povo cigano, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. E como ela pensou. Traga energia dessa pessoa pra cá, pessoal. Canal Enigma do Oriente. Lembrando, isso aqui é pra você que já teve alguma coisa com essa pessoa. Canal Enigma do Oriente. Pra você aqui do baralhinho número 3, da guia do povo cigano. Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Se ela pensou. Pensou sim, gente. Apesar do orgulho, pensou em você com muito amor. Com muito carinho. É uma pessoa muito ciumenta, tá? É uma pessoa que deseja vir para o seu caminho novamente. Quer ter um encontro com você. Tem muito tesão. E quer realmente uma reaproximação. Porque é uma pessoa que tem paixão por você, tá bom? Tem muito desejo. Tem muito amor. Essa pessoa e você brigaram, né gente? Brigaram, mas essa pessoa deseja sim te encontrar novamente. Mandar mensagem. Houve briga aqui por causa de fofoca, por causa de terceiras pessoas. Aí com isso houve a finalização. Mas o legal é que vai ter uma mudança nessa história aí, tá? Mudança favorável onde essa pessoa retorna para a sua vida. Retorna porque tem amor, tem desejo. E quer ter alegria ao seu lado novamente. É uma pessoa que ela é encantada com você. Por quê? Você traz satisfação, alegria, felicidade na vida dela. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, fazemos magias, feitiços e especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Fazemos, fazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, especialidade na área amorosa. Para você que é solteiro, nunca teve nada com essa pessoa. Nunca teve nada com essa pessoa. Essa pessoa é sua amiga ou seu amigo. Vamos ver a opção número quatro. Para você que nunca teve nada com essa pessoa, vocês são apenas amigos. Se ela pensou em você no dia de hoje e como ela pensou. canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gratidão, gratidão e gratidão. Para você que escolheu a opção número quatro e nunca teve nada com essa pessoa. Está conhecendo agora. Vamos ver se ela pensou em você no dia de hoje. Traga energia dessa pessoa para cá. Para você que escolheu a opção número quatro. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Gente, eu vejo aqui que essa pessoa, uma pessoa que você está no caminho dela, ela está no seu caminho. Porém, alguma coisa muito forte aconteceu na vida dessa pessoa, tá? E ela pensa em você sim, porque você está dando um auxílio para essa pessoa. Você está ajudando ela a ter uma grande transformação, uma grande mudança na vida dela. Ela pode até não ter te falado isso. Mas já está começando a existir um sentimento. Está crescendo, desenvolvendo o sentimento por você. Aonde essa pessoa, muitas vezes, ela corta porque ela não quer se envolver. Porque ela está sofrendo, está em desgaste. Está em sofrimento. Porque ela lembra de alguém do passado dela. Por isso, ela fica racional. Parece que ela não sente nada por você. Mas ela pensa em você sim. Porém, ela pensa em você. Pensa que não é a hora de misturar as coisas. Pelo sentimento que ela tem por você. Que está crescendo. Porém, ela precisa realmente curar o coração dela, tá? Mas você já tem sim uma passagem significativa na vida dessa pessoa. E ela pensou em você sim no dia de hoje com carinho. Pensou no que você está fazendo por ela. E essa pessoa é grata. Essa pessoa já está começando a nutrir um sentimento por você. Canal Enigma do Oriente. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços e especialidades na área amorosa. Promoção por tempo limitado. Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar uma consulta, ok? Opção 3. O cordãozinho da Estrela de Davi que eu tanto amo. Que é o meu cordão pessoal, pessoal. É o meu amuleto. Para quem escolheu essa opção aqui e nunca teve nada com essa pessoa. São apenas amigos ou estão se conhecendo agora. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Canal Enigma do Oriente. É o canal que mais cresce. Eu sou Igor Silva. Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. E como ela pensou. Vamos lá. Para você que escolheu a opção número 5 aqui, pessoal. Se a pessoa pensou em você no dia de hoje. Com certeza, com amor, alegria, satisfação, com prazer. Com uma energia de positividade. Uma energia de orgulho. Se a pessoa sente orgulho por estar na sua vida. Por vocês serem amigos. E por você já ter ocupado. Está ocupando o coração dela. Sentimento muito bom ao seu lado. Sentimento de alegria. Sentimento de prosperidade. Sentimento de felicidade. Que essa pessoa adora ir sentir ao seu lado. Você traz uma estabilidade na vida dessa pessoa. Uma segurança. E essa sensação está trazendo a essa pessoa. Um sentimento que está crescendo também. Está nutrindo. Tem prosperidade nesse sentimento. E essa pessoa está começando a sentir desejo por você. Você traz uma estabilidade. Uma segurança maior para ela. Por isso que ela gosta de ficar ao seu lado. Algumas pessoas estão separadas. Distanciadas. Um pouco afastadas. Momentaneamente. Essa pessoa. Já olha na possibilidade de se reaproximar de você. Ou de se permitir. A ter algo mais ao seu lado. Canal Enigma do Oriente. É o canal que mais cresce. Eu sou Igor Silva. Gratidão a todos vocês. Que fazem do nosso canal sucesso.